Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz, tá, gente? Gente, ignora porque eu tô fazendo essa entre dentro do quarto, tá? As comprinhas de alimento que eu fiz pro final de semana, tá bom, gente? E também vou dar uma dicasinha pra vocês. Vou fazer uma coisinha aqui e isso vai servir de dica, né? E se vocês fizerem do mesmo jeito que eu faço, tá, gente? Gente, eu acho que já é meu marco. Toda vez que eu pegar a câmera, eu vou dar uma gaguejada. Então, ignora esse lado aí, né? Então, eu marco isso. Se vocês fizerem igual, vocês deixam nos comentários, tá bom? Aí, pra você que chegou agora, que a pessoa agora, que não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte aqui comigo da família, deixar o teu gostei, deixar o teu comentário, ativar o sininho pra não perder nada que eu vim gravar, tá? Toda vez que eu gravar um vídeo, você vai ser notificado e você vai e vem assistir, tá bom? Pra me dar uma força. Também quero pedir você que entra no vídeo, por favor, me ajuda nos anúncios, tá bom? Que é o nosso patrocínio, que patrocina os nossos vídeos, tá bom? Pra ajudar a gente aqui, tá bom? E também, se vocês quiserem dar uma força, né? Como a minha amiga aí, ó, a Lime de Jesus, que sempre ela tá aí deixando o comentário, ela fica com um selinho azul. Se vocês quiserem estar também me ajudando, se tornando membro do canal, eu vou agradecer muito, tá bom? Então, é isso. Pode também ajudar com o Valeu, também. Super, eu toco, tá bom? Então, gente, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei e vou mostrar a dicasinha de hoje pra vocês, tá bom? E se vocês... Eu não sei se eu já falei no começo do vídeo, se vocês fazerem igual também, vocês contam pra mim aqui nos comentários, tá bom? Vocês contam? Depois vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês o nosso vídeo de hoje. Sim, bora lá. Bom, meus amores, já virei a câmera aqui. Vocês já estão vendo o que foi que eu comprei, tá, gente? Não é muita coisa, como eu falei, é só pro final de semana mesmo, tá? Então, gente, ó, como eu já tenho verdura na geladeira, eu comprei mesmo só um pepino aqui, ó, pro pepino. Comprei mais um pimentão, porque eu já tenho também. Comprei dois cheiros verdes. Comprei esses dois tomates, tá bom? De tempero aqui, ó, eu comprei dois sezões. Gente, eu não tô mais usando isso aqui não, tá? Eu compro mesmo só, se eu quiser fazer um frango assado na e-fryer, eu vou e passo no frango pra não usar outro tipo de tempero, pra não ressecar. Mas, eu gosto de fazer o frango com maionese, né? Então, já mostrei isso aqui. Aí, eu comprei, ó, açafrão, né? Um açafrão aqui, ó. Esse aqui é muito bom, gente. Eu gostei. Depois, eu passei a usar, colocando no frango, ele engrossa muito o caldo do frango. Comprei esse tempero aqui, ó. Santa Clara, que é o... É... Que ele é completinho, sabe? Ele é bem cheiroso. Deixa a carne, frango, alguma coisa, bem com gostinho de tempero delicioso. Também comprei, ó. É... Eu acho que tem mais de meio quilo de toscana, tá? E aqui, gente, ó. Eu comprei também um... É... Um flocão de milho. Porque também eu já tenho... Porque vocês viram que eu fiz as compras recentes, né? É... Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, acho que 10, é? Acho que 10 de... De agosto, né? Aí, eu fiz minhas comprinhas, acho que no dia... Eu fiz o vídeo e mostrei pra vocês das comprinhas. Foi, gente. Eu não lembro direito, não, tá bom? Então, aí eu comprei esse doce, gente. Eu tô de dieta, mas eu comprei. Porque a tardezinha, às vezes dá-se uma vontade de comer alguma coisa doce, né? Então, eu comprei esse doce, tá bom? Também comprei um pacote de leite. Porque vocês viram nas minhas comprinhas que eu tinha comprado só dois pacotes. Por quê, gente? Porque o Kelvin sempre tá trazendo lata de leite nenhum. Então, eu não compro muito leite, né? Aí, eu comprei esse, porque eu tinha comprado só dois pacotes. Aí, eu enchi a lata. E aí, a gente tá usando quando seca a lata. Porque esses dias o Kelvin não tá indo pro trabalho, tá bom? E aqui, ó. Que não pode faltar, né, gente? O frango. Cadê, gente? O frango. E o frango aparece aí. Gente, o frango não quer aparecer, não. Comprei essa banda de frango bem grande, ó. Tá bem grande. Eu sempre peço mais, assim, do lado do peito. Porque eu gosto de fazer estrogonofe com o peito do frango. E essa outra parte, eu gosto de ir sempre assar, tá bom? Então, é isso. Gente, e assim, eu esqueci de mostrar o que foi que eu comprei pra mim aqui também, gente. Porque eu acho que fiz um... Como é que fala? Eu peguei o óleo e passei no meu cabelo. Antes de lavar, né? Peguei... Fiz umas misturinhas aí de óleo e passei no cabelo. Acho que deu um... Um efeito reboto. Acho que fala assim. A minha cabeleireira falou que acho que é assim, né? Porque ela disse pra mim que não tinha precisão de eu estar usando óleo no cabelo. Porque toda vez que ela lava meu cabelo, ela vê que meu cabelo solta muito óleo. Então, ela falou que não tinha precisão de eu estar usando... Fazer essas omectações no cabelo, né? Então, olha só. Eu comprei essa máscara aqui, gente, ó. Bem baratinha. Foi R$10,00. Ela promete um monte de coisa aqui, ó. Ela é BH. Da marca Belcampos. Ela é profissional. Então, aqui nela, ela tá dizendo que é... Como é? Eu não sei falar, não, gente. Só sei que eu comprei. Vou testar pela primeira vez, ó. Tá bom? É tratamento de salão. É, uma coisa assim. Não sou muito boa, não. Porque, gente, eu sempre tenho que estar usando meu óculos. Eu não gosto, entendeu? Eu só uso óculos mesmo por ocasião, assim mesmo, bem... Então, a nossa dicasinha... Eu vou dar a dica agora pra vocês. A nossa dicasinha vai ser o quê? Eu já tenho a água ali fervendo no fogo, tá? Ó. Já tá ali fervendo. Ali no fogo. Vocês sabem que eu fui em São Paulo, né? E ganhei uma garrafa de café. Esta linda aqui, tá bom? Então, a dicasinha de hoje vai ser... Eu preparando esta garrafa pra ela conservar por mais tempo água, leite, café... Ou... É, qualquer coisa quente dentro da escala. O que vocês quiserem colocar pra conservar por mais tempo aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, é nisso que eu queria a ajuda de vocês. Se vocês fazem do mesmo jeito, vocês deixam pra mim no comentário, tá bom? Pode ser, meus amores? Tá combinado assim? Então, eu vou esperar a águazinha ferver e volto já já com vocês, tá? Já vou logo guardar essas coisinhas aqui. E aí, volto com vocês mostrando. Eu colocando já a água dentro da garrafa. Essa garrafa é linda, gente. Ela é da marca Invicta. Uma marca boa. Aquela minha branquinha ali, ó. Aquela que tá lá, ó. Tá vendo, ó? Aquela ali. Branquinha com aquela outra da tampa vermelha. Eu tô usando ela. Mas, essa branquinha, ela quebrou. Aí, eu vou ter que usar agora a minha rosinha, tá bom? Então, é isso. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Aí, eu volto mostrando a dica pra vocês. Bom, meus amores. Já aqui, ó. Eu destampei a garrafa. Eu vou tirar aqui o folheto de dentro. Vai ficar ruim pra mim tirar só com a mão. Pera aí, gente. Eu volto já já com vocês. Porque esse migo eu não quero pagar, não. Bom, meus amores. Ó, já passei uma águazinha nela. Vocês estão vendo ela bem? Eu destampei ela aqui. Passei a água, tá? Tirei o... O... Manual de instrução dela, tá bom? Agora, eu vou pegar a água que já tá servendo. E vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente. Aqui, já com a água bem quente, ó. Vou colocar dentro. É assim que eu faço, tá? Ó. Isso eu aprendi desde criança com a minha mãe. Ó, a fumaça subindo. Tá? Eu aprendi desde criança com a minha mãe. Olha só, gente. Deu só a conta. Deu só a conta certa da... Da água. Agora, eu venho, tampo, a gente laca bem lacradinho. E aí, você vai conservar a garrafa de vocês por até 24 horas. Gente, já guardei as coisinhas aqui, tá bom? E... Só não guardei os temperos que eu vou colocar na vasilha, tá bom? Então, é isso. Eu vou virar aqui a câmera que eu vou falar um pouquinho sobre esse creme pra vocês. Porque... A máscara, tá bom? De cabelo. Então, é isso. A cor da minha garrafa é muito linda. Vai fazer super parte do meu cantinho rosa. Que eu pretendo fazer ainda um cantinho do café, tá bom? Eu tô achando que aquela minha... Meu armário, ele tá muito sobrecarregado. Tem muita coisa em cima. Eu vou inventar alguma coisa aqui pra gente mudar aqui na cozinha, tá bom? Bom, meus amores. Já virei a câmera aqui pra mim. Pra me falar um pouquinho pra vocês, tá? Sobre a máscara, né? Que eu comprei hoje. Aí, eu já coloquei o óculos, minha gente. Porque eu tentei gravar e eu peguei, apaguei. E disse, não, eu vou gravar. Eu vou mostrar o que que tá escrito aqui na máscara que eu comprei. Gente, essa máscara eu vi ela pela primeira vez, gente. Ela é muito baratinha. Foi só 10 reais, como eu já falei no iniciozinho do vídeo, tá? Ela é da Belcampos, tá? Ela tem BH profissional. Vou tirar a atençãozinha de vocês pra me explicar, tá? Aí, ela é suplimento capilar, rico em vitamina e aminoácidos essenciais. Tratamento de salão em casa. Máscara capilar para todos os tipos de cabelo, tá bom? E aqui também ela tá dizendo que é desenvolvimento e reconstrução capilar. Fórmula exclusiva, força e brilho. Então, ela tá prometendo umas coisinhas boas aqui, que o meu cabelo tá precisando, né? Aqui tem o QR Code dela e tem outras mais, algumas coisinhas, né? Tá explicando, mas eu acho que só nesse... Que ela é rica em aminoácidos, já tá bom pro meu cabelo. Gente, que ele tá, ó, bem ressecado. Hoje, ele não tá assim bem ressecado, porque hoje pela manhã eu passei um creme de pentear. Eu nem molhei ele, eu penteei ele a seco mesmo. Coloquei bastante creme de pentear, tá? E aí eu fiz um... desembaracei ele, né? Mas, gente, mas esse óleo que eu passei, eu fiz essas misturinhas e coloquei no cabelo. Eu não fiz... eu fiz... era pra ser uma humectação. Uma humectação você deixa de 30 ou dorme com óleo no cabelo. Eu tirei... eu coloquei só o óleo, lavei o cabelo e tá caindo pra casa da minha mãe, né? Foi naquele dia. E aí eu senti que o meu cabelo deu uma ressecada, sabe? Eu pegava assim no cabelo, parece que não era cabelo. Era assim um... uma coisa via ruim, né? Então, é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa alguma coisa aí se eu não soube explicar direito. Adote a minha diquinha lá da garrafa. Se vocês fazem também igual. Deixem nos comentários, tá bom? É... vocês estão vendo esse balde aqui atrás de mim. É água, gente, armazenada, tá? Porque aqui tá... Numa oscilação de volta. Chega água. Falta água. Entendeu? E o meu ventilador ali. E aqui é o meu... Aqui eu não tenho estúdio, né, gente? Estúdio, né? Pra gravar. Então, em qualquer cantinho da casa, vocês viram que a entro. Eu comecei lá dentro do quarto. E vim finalizar aqui na cozinha. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Do meu cremezinho novo. Depois eu vou trazer uma resenha dele pra vocês. Se deu bem no meu cabelo ou não, tá bom? É... Então, é isso. Esse foi o meu vídeo de hoje que eu tinha pra apresentar pra vocês. Compartilhando pra vocês minhas comprinhas de finalzinho de semana, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha. Comenta bastante. Eu adoro responder os comentários de vocês. E ó... Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Toda vez eu erro no final ou no começo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.